Vocês conseguem enxergar? A letra tá boa? Que coisa eu mandei no chat aí. Então, a gente vai falar hoje de Montesquieu e Rousseau. O Montesquieu é mais rapidinho, mas ele caiu bastante nos últimos Unesp. E Rousseau, ele é um pouquinho mais complexo, ele é mais completo, na verdade, né? Então, começando pelo Montesquieu. O nome dele não é Montesquieu, é Charles Louis de Secundá. Mas é mais fácil Montesquieu, que é o nome da cidade que ele nasceu. Ele viveu também no contexto de absolutismo, igual os últimos filósofos que a gente viu. Que era dos reis que controlavam, tinha um controle total, né? Um poder concentrado neles. E aí todos eles falavam, né? Davam uma opinião de como chegar ao conhecimento. E ele concordava com o Descartes, que era um racionalista. Então, ele defendia a razão como um meio de chegar ao conhecimento. Mas isso não importa tanto pra ele. O que importa mais é que ele definiu três formas de governo. A república, a monarquia e o despotismo. Então, na república, ela pode se dividir em duas, que é a democrática. Na democrática, a cidadania é exercida de forma mais igualitária, né? Tem igualdade de direitos entre os cidadãos. Na aristocrática, a cidadania é reduzida, ela é menos igualitária. E a política é feita somente por alguns membros da sociedade. A aristocracia, se eu não me engano, ela quer dizer... Governo dos melhores, alguma coisa assim. Então, ela é tipo... Só alguns realmente têm acesso ao poder, né? Ao controle da sociedade. Então, a aristocracia, ela não é tão legal assim. Ela funciona melhor em cidades médias. De médio porte. Mas aqui, no caso do Brasil, a gente vive numa república, né? Democrática. Com... Ela segue esse modelo democrático de igualdade de direitos. Então, temos o primeiro, né? A república. O segundo, que ele define a monarquia. Que é... Monarquia, literalmente, quer dizer... Governo de uma pessoa. Que é o monarca, né? O rei. E esse monarca também tem que respeitar as leis. E aí, o Montesquieu, como ele viajou pelo mundo inteiro, ele foi influenciado bastante pela Inglaterra. Com o parlamentarismo inglês. Que o rei era um representante do poder, mas quem governava mesmo... De fato, quem governava era o parlamento. E as pessoas escolhiam os parlamentares. Então, era um poder menos concentrado. E aí, a terceira forma de governo que o Montesquieu define é o despotismo. Que esse, sim, é o poder mais concentrado na forma do rei. Então, é uma forma de governo em que os governantes, ou o rei, se colocam acima das leis e governam de forma absoluta. Tanto a monarquia quanto o despotismo, então, contariam com monarcas. Como a gente viu ali em cima. Tanto a monarquia quanto o despotismo, tem reis, né? Só que a monarquia funciona na base da igualdade ali, do parlamento. E o despotismo funciona mais através do medo. É bem maquiavel. Peraí que o gato tá subindo. Buda, não. Ele tava subindo em cima do teclado ainda. E alguém tem alguma dúvida nessas três formas de governo? Pode falar, Vilma. Despotismo? Ah, o despotismo, ele é tipo uma monarquia. Tipo um rei. Pensa num rei. Só que é um rei que tem controle sobre tudo. É um rei que não tem nenhum parlamento. Então, ele concentra todo o poder. E ele governa na base do medo, sabe? É, pois é. Bolsonaro corre aqui. Então, assim, o despotismo, ele funciona como uma monarquia, só que é um rei sem parlamento. Então, ele tem todo o controle, todo o poder. Ele pode até mandar matar as pessoas. E isso não tem problema pra ele. E ele funciona no governo na base do medo. É um rei mau. E aí, a outra, sem ser a monarquia, é a república. E a república é a que a gente vive atualmente no Brasil. E ela varia em duas, né? A democrática, que é a que a gente vive, baseada na forma de igualdade dos cidadãos, todo mundo tem os mesmos direitos, e na aristocrática, que é uma cidadania reduzida. A política é feita só por alguns membros da sociedade. É, a aristocrática é basicamente o ciclo de mandano, assim. Então, depois do despotismo, a gente vai falar sobre as formas de poder. O Montesquieu, ele dizia que o governo democrático e o monárquico, eles podem falhar quando não exercem seus poderes como previsto. Então, o governo democrático, que é o que a gente vive, ou a república, né, em si, e a monarquia, o rei, através do parlamento, eles podem falhar, que seria a corrupção, quando não exercem os poderes como previsto. Mas ele, então, ele falava que esses dois governos, né, a república democrática e a monárquica, tinham essas duas falhas, essas falhas de não, de terem a corrupção, mas ele era ainda mais contra o despotismo, porque todos eles, na época, viveram no absolutismo. Então, para combater esse poder muito concentrado, ele dividiu o poder em três, que era o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o executivo é... é por responsabilidade do governante, né, do rei, e ele fica com o objetivo de administrar o Estado, né, administrar o governo. O legislativo, ele era a responsabilidade do parlamento, que era a elaboração das leis, né, e o judiciário seria a responsabilidade dos magistrados, que seriam fiscais, né, e eles deveriam certificar do funcionamento das leis. Então, lembra, o executivo, ele executa, o legislativo, ele legisla, ele cria as leis, e o judiciário, ele fiscaliza ali. E... pensando... repete quem comandava? Então, quem comanda qual? Porque no executivo comanda o rei, né, o poder executivo, ele é o governante. Toda vez que falarem governante, pode ser rei, príncipe, monarca, é o mesmo. Então, então, no executivo, quem governa, quem manda, é o rei. Quem comanda. E quem comanda o legislativo é o parlamento, né, as pessoas que trabalham no parlamento. Eles são responsáveis da elaboração das leis. O judiciário, quem comanda são os fiscais, magistrados podem se entender como fiscais. Porque eles fiscalizam, né, as leis. O que é importante da gente ver também do Montesquieu, que não está na teoria dele em si, mas a gente pode trazer para o nosso presente, isso pode cair de alguma forma nos vestibulares, é trazer essa ideia dele para a atualidade nossa. porque a gente, em teoria, vive num governo republicano democrático, né, mas uma democracia que, na verdade, não é tão democrata, né. Isso fica nítido com tudo que está acontecendo, com tudo que já aconteceu também. Então, pensem no presente, sabe, essa questão. A gente realmente vive numa democracia, sabe, ou a gente vive numa fachada de democracia. E o Montesquieu falava, né, que a falha da república e da monarquia seria que elas podem ser corruptas. Então, será que é tão melhor assim do que um despotismo? Porque o despotismo, o rei fala que ele tem um poder concentrado já e ele age da maneira que ele fala. Já nos governos republicanos e monárquicos, existe a corrupção, né. Tipo, o rei finge uma coisa, o presidente finge uma coisa, mas acaba fazendo outra e isso acaba sendo, às vezes, mais perigoso do que o despotismo. Porque não está velado, né, a gente não consegue ver. Então, tentem trazer, tipo, sempre pensar a ideia do Montesquieu no nosso presente, sabe. Ele não está falando que despotismo é melhor, mas ele está falando que os três são perigosos e a gente sempre tem que cobrar o governante disso. Então, por isso ele cria essas três, esses três fragmentos de poder, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Para ninguém ultrapassar o seu limite ali. Então, sempre bom pensar na democracia que a gente vive hoje, sabe. Será que ela é realmente democrática? Ela é uma fachada? Alguma coisa assim? Pois é, estamos ferrados em todos. E sobre as leis, né, o Montesquieu tinha um livro chamado O Espírito das Leis e ele falava que liberdade não é a mesma coisa que a ausência de leis, porque se você não tem leis, você quer, não sei, fazer alguma coisa na rua, tipo, bater em alguém. Já que você é livre, você pode, mas outra pessoa pode vir te bater também, porque não tem leis. Então, liberdade não é a ausência de leis. Tem como você ser livre existindo leis, né, de acordo com as leis. E ele falava, então, que é possível ter essa liberdade de acordo com as leis e também não existem leis justas ou injustas. Existem leis que se adequam a determinados lugares, a determinados contextos e períodos. Mas a liberdade é garantida quando todos respeitam as leis. Isso é na época dele, né, atualmente a gente sabe que as autoridades passam facilmente em cima das leis, então não tem uma garantia de liberdade. É outra coisa que a gente tem que pensar sempre trazendo a ideia do Montesquieu para o presente. Alguém tem alguma dúvida? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar depois também. Os exercícios agora da UNESP 2020. Para ele... Então, os três poderes, eles eram uma tentativa de diminuir a concentração de poder e não sei se daria certo, mas seria o melhor, sabe? A melhor opção. Ainda assim seriam suscetíveis a falhas porque a ideia era dividir em três para que nenhum ultrapassasse os limites, mas eles ultrapassavam. E o próprio Montesquieu sabia disso, por isso ele falava que a gente deveria cobrar sempre dos governantes. Ali no judiciário existiam os fiscais já, né? Os fiscais deveriam certificar de que nem eles mesmos estivessem passando em cima das leis, os magistrados. Mas a gente deveria ser um fiscal também, né? A gente deveria sempre estar cobrando ali. Então, existia lá os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. E o judiciário cobrava deles já, mas a gente deveria também cobrar deles, não só o judiciário. Então, da UNESP 2020, o filósofo e luminista Montesquieu, autor do Espírito das Leis, criticou o absolutismo e propôs, letra A, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, letra B, a restauração de critérios metafísicos para escolha de governantes, letra C, a justificativa do despotismo em nome da paz social, letra D, a obediência às leis costumeiras de origem feudal, letra E, a retira. Não sei o que seria esse a retira, mas essa questão é bem facinho, né? Então, vamos ler o texto só para matar alguma dúvida, caso surja. do nascimento do Estado Moderno até a Revolução Francesa, ou seja, do século XVI aos fins do século XVIII, a filosofia política foi obrigada a reformular grande parte das suas teses, devido às mudanças ocorridas naquele período. O que se buscou na modernidade luminista foi fortalecer a filosofia em uma configuração contrária aos dos políticos que reforçavam a crença de uma autoridade divina. É, não tem nem o que falar. Letra A, né? O Montesquieu dividiu o poder em três, executivo, legislativo e judiciário. O Montesquieu é bem simples, né? Bem facinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Mesmo que a gente comece com o Sô. Mas, então, é basicamente isso. O Montesquieu é a divisão dos três poderes e divisão das formas de governo, que é a república, a monarquia e o despotismo. Então, o Rousseau agora já é um pouquinho mais complexo. Ele também fazia críticas ao absolutismo, mas ele também pensava naquela questão de o homem no estado de natureza, que a gente viu nos anteriores. Tipo, Hobbes. Ele fazia muita crítica ao Hobbes também. E ele também criticava pensadores como John Locke e Montesquieu, que é o que a gente acabou de ver. John Locke, ele também falava sobre absolutismo. E o Rousseau, ele é o iluminista mais radical, porque ele fazia críticas também à burguesia, né? Não só ao absolutismo. Ele influenciou principalmente a Revolução Francesa e a Haitiana. A Revolução Haitiana, vocês já estudaram história? ela também seguiu as ideias da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa que influenciou a Haitiana, mas a Revolução Francesa foi influenciada pelas ideias do Rousseau. Então, ele influenciou as duas. A Revolução Haitiana foi para se desfazer da colônia, né? Francesa. Eles queriam independência. Mas, então, o Rousseau, ele era um defensor do contratualismo. Contratualismo é aquela ideia de que existe um contrato social. Lembra? A gente abre mão das nossas liberdades de um estado de natureza para viver em sociedade. Mas aí ele falava da formação de um governo baseado em cidadania contra o absolutismo. Ele viveu a época de absolutismo, então ele não era louco o suficiente para concordar com ele, igual os outros filósofos. Mas ele também fazia críticas à burguesia, por isso ele era bem radical. Sobre o estado de natureza, ele se opõe ao Hobbes. A gente tinha falado, acho que duas aulas anteriores, que o Hobbes falava que o homem era o lobo do próprio homem. O Rousseau, para ele, era o contrário. Para ele, o homem nascia bom, mas a sociedade que corrompia ela. Então, Hobbes, ele acreditava que o homem era mal por natureza, ele faria o que for necessário. E Rousseau acreditava que o homem poderia viver num estado de cooperação na natureza, eles se ajudariam. Então, Rousseau acreditava que o homem é movido pela satisfação natural, como dormir, comer, beber, e por isso ele não poderia ser hostil a ponto de prejudicar os outros. E essa ideia dele é chamada de bom selvagem. E essa ideia dele, por mais que tinham, atualmente, tem provas, de que realmente as sociedades se cooperavam, sociedades não, as civilizações antigas se cooperavam, mesmo sem leis ou com leis diferentes, ou mesmo na pré-história, não tinha lei nenhuma, eles se cooperavam ali porque eram todos seres humanos, mas também existiam guerras, então, tanto o Hobbes quanto o Rousseau estavam certos. E o Rousseau foi importante porque ele influenciou o romantismo na literatura do século XIX, até mesmo o romantismo brasileiro. Tem Guarani, do José de Alencar, e daí tem o Peri, que é um indígena, que ele se enquadra como um bom selvagem, se adequa aos costumes europeus. Então, o romantismo no Brasil foi completamente influenciado pelas ideias europeias de civilização, civilização, tipo de educação, essas coisas, que eles começaram a imaginar os indígenas brasileiros como heróis, por exemplo. É o caso do Peri no Guarani. isso tudo ele influenciou por causa da ideia do Bom Selvagem, que era um ser humano ali numa época sem leis, sem sociedade, mas que faria o que fosse preciso para ajudar os outros. A ideia de herói. essa aqui está duplicado, a gente ignora. E aí o Bom Selvagem, então, ele seria cooperativo, mas a partir do momento em que começa a adquirir a razão, ele começa também a viver numa organização social, literalmente uma sociedade, ele começa a viver numa sociedade a partir do momento que ele começa a adquirir uma razão ali, a pensar de que seria favorável viver em sociedade. mas então a gente tem uma quebra muito forte ali, por exemplo, antes ele era um ser humano livre, vivia sem leis e aí ele passa a viver em sociedade. Então aí que surge a ideia dele, que a sociedade ela corrompe o ser humano porque a gente estava acostumado a viver ali em liberdade com cooperação, todo mundo se ajudando, enquanto na sociedade ela incentiva uma individualidade. ela incentiva uma competição, né? Então pra ele a sociedade foi algo necessário, né? Porque a partir do homem do momento que o ser humano ele desenvolve a razão, ele precisa viver em sociedade pra um avanço, um desenvolvimento ou até pra sobrevivência, mas essa mesma sociedade ela corrompe ele porque ela incentiva a competitividade. Então deixa de ser aquele bom selvagem. e aí ele fala também que o Estado o governo, né? Ele deve respeitar a soberania do povo. Ele deve respeitar que o povo é maior do que ele, né? Ele deve favorecer o povo. E aí o Rousseau ele também criticava a propriedade privada que o John Locke defendia porque ele falava que ela aumentaria as desigualdades sociais. e aí ele traz um termo que é importantíssimo pra teoria dele que é a vontade geral. A vontade geral que é essa vontade de todos os cidadãos da sociedade deve estar acima de qualquer vontade individual. Então o momento em que um governante ele pega essa vontade individual dele e passa acima da vontade geral é uma corrupção. E o Estado e a sociedade eles funcionariam como um corpo literalmente formando um corpo. e esse corpo deveria ter uma vontade então que seria essa vontade geral. E a propriedade privada ela seria acessível somente a uma minoria e deixaria o corpo desequilibrado e uma sociedade doente porque só alguns teriam acesso a essa propriedade. Então ficaria desequilibrada literalmente. Alguém tem alguma dúvida? Professor você pode explicar essa parte de novo que eu não entendi? Uhum essa de vontade geral? O contrato social eu fiquei meio confusa. Ok vamos pegar aqui do início então o contrato social é de novo aquela ideia de que o ser humano ele abre mão da liberdade dele para viver numa sociedade para viver com leis. E aí o Rousseau ele era o oposto do Hobbes que o Hobbes falava que o ser humano ele era mal ele era faria o que fosse necessário não é bem mal ele faria o que fosse necessário para sobreviver em uma sociedade sem leis. Já o Rousseau falava que o homem o ser humano por natureza ele tem essa vontade de ajudar os que são iguais a ele tipo os outros seres humanos porque ele também passa fome ele precisa comer ele precisa beber precisa dormir então ele surge com essa ideia de bom selvagem porque ele fala que o ser humano num estado de natureza seria cooperativo e aí ele influenciou a ideia do romantismo que nem eu falei porque porque é essa ideia do bom selvagem é de que o ser humano seria cooperativo e isso que define o romantismo né a gente pega o Guarani do José de Alencar o Peri ele era um indígena que seguia costumes europeus né e ele também atuava como um herói tipo cooperativo sabe um defensor tipo até um defensor da pátria sabe algo assim era um bom selvagem aquele que queria ajudar os outros pro Rousseau isso meio que definiu o ser humano no estado de natureza o cooperativo então a partir do momento que vem um contrato social o ser humano ele adquire a razão e deixa de viver num num estado de natureza né um estado livre sem leis ele começa a se tornar individual né individualista ele quer sair por cima dos outros existe uma noção de competitividade quer tomar melhor sabe então o contrato social pra ele seria necessário porque faz parte do desenvolvimento do ser humano mas ele corrompe aquela bondade né aquela cooperação que o ser humano tinha deu pra entender melhor? deu sim obrigada imagina e aí vem a questão de vontade geral e vontade individual né pode falar Victor em que momento que o homem tem a boa vontade então ele fala que o ser humano no estado de natureza tinha não era essa boa vontade era uma vontade de cooperação de sobrevivência porque era aquele juntos seremos mais fortes era tipo isso no estado de natureza você deveria se juntar com os outros pra não morrer então no estado de natureza o ser humano tem a boa vontade né mas aí mesmo no estado de natureza ele tinha essa boa vontade de cooperação aí chega na sociedade e muda a vontade né ela se torna uma vontade geral pensa que o que for melhor pra maioria né é o melhor pra sociedade então uma o estado o governador o rei ele deve pensar no que for melhor pra maioria e não no que for melhor pra ele ou pras pessoas próximas dele ou pro que for melhor pra poucos então essa é a vontade geral é o que faz bem pra maioria e a questão da propriedade privada era que o Locke defendia né ele falava que existia uma propriedade privada e isso era um direito natural do ser humano porque era uma coisa que ele conquistava e ninguém poderia tirar e o Rousseau falava que essas propriedades privadas elas não eram conquistadas assim elas na verdade elas aumentariam as desigualdades sociais que gerariam uma sociedade desequilibrada porque ela não segue uma vontade geral se só a minoria poucos tem acesso é uma vontade individual né tipo vai ser bom pra mim mas não pra nós então a vontade geral ela deve estar sempre acima da vontade individual mas então se ele critica a formação da sociedade tem que ter uma maneira da gente pensar né em uma sociedade melhor então ele escrevia como que a gente deveria se organizar e pra ele nem todos os lugares deveriam seguir o mesmo modelo ele falava que nas sociedades nas cidades pequenas a democracia a democracia direta e participativa seria melhor o que que seria a democracia direta e participativa seria mais ou menos igual os gregos faziam porque a democracia foi inventada na Grécia né com Péricles se eu não me engano então lá tinha a Ágora que era aquela a praça né que eles discutiam política aquilo era uma democracia direta e participativa apesar de que o cidadão na Grécia Antiga era só homem acima de 18 anos filho de pais ateniense se fossem Atenas então ele era meio restrito mas aquilo era uma democracia direta e participativa todo mundo que era um cidadão tinha o direito de ir lá e expor a opinião numa praça então pro Rousseau em cidades pequenas funcionaria melhor assim uma participação de todo mundo já que cidadão na época de Rousseau é todo mundo já não é só o homem acima de 18 anos faria política num espaço público tipo uma praça e por isso não funcionaria em cidades médias e grandes porque imagina só a cidade inteira querendo participar numa praça imagina São Paulo todo mundo todo mundo lá na praça querendo participar não tem jeito então a cidade e estado médio seria melhor a aristocracia aristocracia não necessariamente ela quer dizer os ricos no poder ela pode ser alguém que entenda mais da cidade ali no poder e a aristocracia ela geralmente divide o poder não é só na mão de uma pessoa igual uma monarquia ela é um grupo formado ali que controla o poder então teria menos chance de corrupção pro Rousseau então por isso funcionaria melhor em cidades médias e já cidades e estados grandes seria melhor a monarquia porque seria muito grande pra controlar então com todo mundo numa praça e também seria muito grande pra controlar com um grupo no poder então pra ele a melhor ideia seria um poder centralizado mas não tirano sabe não um rei déspota igual o Montesquieu falava seria um rei com parlamento ali a monarquia então seria a melhor opção pra cidades e estados grandes alguém tem alguma dúvida? se alguém tiver pode falar aqui repetiu de novo não sei por que ele fica repetindo tanto então se vocês tiverem alguma dúvida depois podem falar também agora o exercício também da Unesp 2020 que a gente tem falado tem caído bastante essa parte política na Unesp começando pelo que ele fala ele pede o texto produzido no âmbito do iluminismo francês ele apresenta a doutrina política do tá agora o texto cada um do Rousseau cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção de uma mesma de uma suprema vontade geral e recebemos enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo então aquilo que ele falava a sociedade deveria funcionar como um corpo todo mundo funcionando através de uma vontade geral um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quanto são os votos da assembleia essa pessoa pública esse corpo que se forma desse modo pela união de todas as outras tomava antigamente o nome de cidade e hoje o de república ou de corpo político o qual é chamado por seus membros de estado então o texto produzido no âmbito do iluminismo francês apresenta a doutrina política do coletivismo manifesto na rejeição da propriedade privada e na defesa dos programas socialistas de estatização letra B humanismo presente no projeto liberal de valorizar o indivíduo na sua realização no trabalho letra C socialismo presente na crítica ao absolutismo opa fechou pera não vamos perder onde estava letra B humanismo presente no projeto liberal de valorizar o indivíduo na sua realização do trabalho letra C socialismo presente na crítica ao absolutismo monárquico e na defesa da completa igualdade socioeconômica letra D corporativismo presente na proposta fascista de unir o povo em torno da identidade e da vontade nacional letra E contratualismo manifesto na reação ao antigo regime e na defesa dos direitos da cidadania qual vocês acham que é gente manda aí no chat que eu vou abrir a porta aqui rapidinho para o meu gato sair isso é a letra E aí fica meio confuso ele ouviu o portão abrindo ele quis fugir agora essa aí ela fica meio confusa porque por exemplo quando ele fala de rejeição à propriedade privada no coletivismo ele tem sim essa ideia de coletivismo ele tem essa ideia de rejeitar a propriedade privada mas não existia a palavra socialismo então a gente não pode usar ele veio antes dessa ideia de socialismo então a C também não pode quando ele fala C socialismo presente na crítica ao absolutismo monárquico sim é uma crítica ao absolutismo e na defesa completa de uma igualdade socioeconômica sim também mas não existia a palavra socialismo então a gente não pode falar que ele era socialista na letra B o projeto liberal ele tende a ele significa propriedade privada né o liberalismo ele defende a propriedade privada o John Locke que era um liberal defendia a propriedade privada então não pode ser a B também e a B a D fica meio confusa também porque ele fala corporativismo né e tem essa ideia de um corpo social pro Rousseau mas ele não tem essa proposta fascista de unir o povo ele é o oposto disso então é a letra D letra E mesmo contratualismo manifestação na reação ao antigo regime antigo regime é o absolutismo é a mesma coisa e na defesa dos direitos da cidadania então é isso gente alguém tem alguma dúvida dos dois autores alguém tinha me mandado uma dúvida no whatsapp eu já vou responder quando acabar a aula mas se ninguém tiver dúvida a gente acabou de hoje ainda tem uns minutinhos pra descansar então beleza vou interromper a gravação